De Judeia e de Samaria Tem hora nossa pensa que o predicamento está um Está algo que eu aguardo assim, somente foi aqui não Somente agora pôtei um microfone por diante Of, daí é caminho não, mas ideal Pero nós por mim era que Tava que tinha uma perseguição grande com a lanta contra a igreja Que minha igreja estava agora perseguindo Com perseguição nós por compreender todas as coisas Nós não temos mais de predicar a palavra Nós não temos de aceitar o que você quer aqui não Nós temos de aceitar o que Deus quer que você quer aqui não Que minha igreja estava agora perseguindo E não está somente a igreja estava agora resistindo Mas estava agora perseguindo Perseguição está uma acção ativa Vão atrás de, agora você está perseguindo Bom, hoje, a natureza é uma coisa que segue nós via YouTube também Então nós estávamos apoiando a noite Tocando o tema de papia e palavra Para a igreja, papia e palavra E eu vou ler a igreja, mas eu vou ler o livro de 8, versículo 1 e versículo 4 Então nós vamos ler o versículo 1 Que a igreja começa a receber perseguição E me está explicando que a perseguição está algo ativo Eu não estou dizendo que eu não estou gostando A perseguição está, eu não estou gostando Quando eu estou só para sair e fazer aqui não Eu não estou gostando quando eu estou só para ser a boca Eu estou só para o top de raça E o qual eu estou com a raça e o que eu estou com a raça E o qual eu estou identificando como igreja A igreja está agora perseguindo Para o motivo de nossa identidade E nossa identidade de Cristo Jesus Para não aceitar a boa notícia de Cristo Jesus Que está a morrer e a ressuscitar de uma vida eterna E assim, não está agora um mensagem que eu estou apreciando E quando nós, a igreja está a governação do Império Romano O Império Romano está um Império E o tempo é um hobby poderoso E assim, se eu ir ao Roma, hoje em dia E eu me derruina, não? Eu estou dizendo que eu ir ao Roma, algum dia a passar Então, eu tenho que estar impressionado E, olha, esse tipo de edifício, não? Foram, se eu saio, o Romano não está acontecendo Relativamente cortado na estatura Mas o edifício não está super alto O hobby, na holandesa, eu estou dizendo O hobby é impossível O hobby impressionante O hobby, o hobby glória natural Então, é difícil não estar hobby alto também E hobby grande Porque não tem orgulho de nós E não tem um querimento Com o imperio, não pode abaixar Mas a igreja de Cristo Há um rol hobby grande De que está o poder e a influência De a igreja Romana E, por isso, o imperador Está para sentir-se uma amenazada Com o evangelho Para motivo de que está cargando o poder De o Espírito Santo Nós, todos nós, no capítulo 1 de 18 E, o discípulo de Jesus Estão guardando o Espírito Santo Para vir e ir para o nome Para o nome Para que não saia O Espírito Santo é uma pessoa Que está com a força Para empoderar Para fazer o que Jesus Nós, nós, no capítulo 1 de 18 E, o que é o Senhor Com o excepção De apóstolo O que é o crente Nenhe a plama Mas a palavra de Pisa Que É o que é o perseguição A plama Foi outro Para sobrar Não sabia que é o apóstolo Lançou no a plama Mas a verdade É o cliente Nenhe a plama Ok? A palavra de Pisa É o que é o perseguição A plama Foi outro Versículo 4 A predicar É a boa notícia Uma coisa não a passa que vem em perseguição no astro bananita e assim no qual cuta batata na mandato recebido de dios mes vai ea se tornou na zona de cipa de mim ao em dia um tiki perseguição se o enoja o signo of safe e acaba botinha inclinação para bispos aqui comigo e bisa nada a mim tá um mete com a sombra anan querimento cada quem conan querimento cada quem conan se off botar raya tambe e outro pira camina botar raya que é iglesia tá por favor o silenciar caminando a bisabu iglesia me sequerá separar fora de assunto na de governación iglesia me sequerá separar fora de assunto na de sociedade que nem que é enemigo tá usa postam de gêneram a rinca e iglesia de cristo de un wiki o tapone que é nota papia é palavra de cristo agora algo a llama mi atención de estudio e lezamento jesaki para sombra por nos predicar a nossa saca palabra de verdad a la branan a mi papia mita has imovisionan com elepna milenca tamove mi cuerda na bucal mis tembando nanta así trelen nanta trel banda de outro ando sonido da salipas sobatin airu denmi agora ornos papia si nos si nos pensa que no está rilis no está los un aire está pagando nos el aire está llena el lugar right ahora dan que dios no está llena que debo te sinti mi aire full esa la pero ahora como está sacando el aire nos ten espíritu santo de dios que está viva de nos espíritu santo nota tangible nota un persona unos por fula con carne y sangre está un espíritu y que como un espíritu está un espíritu también por por pone equivalente cu aire toch e palabra neuma na griego p-n-a-u-m-a neuma está unifica literalmente roséa viento of si roséa breath na inglés y viento si nos ando den traducción en bíblico ese e palabra neuma la guardo usa también para the spirit of god que man erruséa de dios pues na e momento con nos como iglesia nos torta e iglesia nos da forma iglesia junto na e momento con nos abre nos boca para sobre espíritu de dios erruséa de dios está viva de enos nos está sacando erruséa de dios a foco y ahora con erruséa de dios está guardo sacar de gran forma masalmente bota hiena el lugar y atmósfera y área donde bota denje con erruséa de dios con el espíritu de dios que man si nos mei mei de persecución of nota importar con esa circunstancia nanta abre nos boca y papia evangelio papia duna e bon noticia pisa y comparti con otro quien Cristo está que con esta raza que con su poder está nos está así en release espíritu santo de dios para baile y camina con nuestra papia para actuar amén ope viajanos para mirar emilagra nang sozade manera ya domingos pasar pastor david a predicar over di pablo y silas camina nangabisa oro ni plata mi no ting la referina es parte es porción di bible oro ni plata mi no ting pero lo que me ting mita duna den el nombre di jesús lanta ikana nang asaca e palabra con esta espíritu santo con esta palabra es move pero que con esta viene de pade con esta move mi lep vos no te atende nada es aire con esta sal acompañado y move con esta sucede de mi boca y de mi garganta es que me te avisa que en el momento que pedro avisa el hombre sienta la puerta bonita oro ni plata mi no ting pero en el nombre de jesús lanta ikana nang a release espíritu santo de dios junto que palabra de dios y ese activa el milagre de vida de el hombre y nang contaba lam for de comisamento for de su mies fue de embarga de su mama que ven ahora con nos papia es palabra de dios nos 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 cosa de dios un tiki casual no está llaman de normal pero bonos a cuanto y que impacto de palabra y tin pas sobre el nota po palabra que es palabra de dios que sale que forza de dios y espíritu santo di dios amen antón m que para nos va algún otro versículo nomás camina como mira que palabra está guardando papilla y cosas notas sos de copy paste capítulo pero me busqué entonces me vamos a dame versículo 19 de pisa solo a que da algún día nada más o cerca de disciplina el abay visita es no an mes hora y comienza predicar con jesús dios torrent de atender a que da babu acá na apuntra no te hombre aquí estaba takaba con invoca arriba en nombre de jesús na jerusalén nota nota viene el viene aquí para correr en preso y iba cerca de sacerdote importante mas solo tabata papia cada vez con más vigor y tabata 13 un intranquilidad grande cerca de un nada más do de proba que jesús es mesías que me bota mira es es forza opinión opuesta para vira intranquil motivo de palabra que sale por y solo y aquí con esta bata vis en la palabra de mesías inspirador de espíritu santo y espíritu santo me estaba sali con palabra de vida y morto pero me quepa nos va de otro ángulo ahora aquí me quepa nos comprender que ahora nos saca la palabra de espíritu santo espíritu santo me sale la palabra aquí y renta quibra cambia impacta cosas no milagre y señal de sali de momento con nos saca la palabra consciente que espíritu santo nos está realizando la situación espíritu santo nos está realizando lo cual está pasando la intranquilidad lo cual comporta confusión tem hora nos nota para quieto y nos nos sa su dios nos mostra nos todo momento de día cuanto cosa está haciendo cuanto cosa está bien pero por reparar dios tem hora bota pista cosa nada para avisar o pobre ya tiene inclina son de bisa un cosa avisar no es un cosa un persona de persona el espíritu santo esta don buena inspiración papia netamente lo que como tengo papia a 13 vida entonces más con esa semana aquí mi tengo experiencia así en la camina mi papia algo con persona algún tiempo pasado entonces mi papia con él por de una experiencia que es que es que es así entonces según mi magia conté algo pero en lo cual como conté estaba guiado de espíritu santo con el momento aquí ahora está pasando nada de algo en lo cual me avisa activar y por 13 un cambio un turn around en situación que es importante para la iglesia no está mal en iglesia que está quieto es tiempo no aquí tengo que costa ven ribanos o picos nos vista de guardo no que puxamos de un hook y na divisa a pos oposición con nuestra raya no que dios nos está pasando en persecución con nuestra leza de promed pero hay opos hay opos manera de perseguir gente como perseguidor de bully bully está atenta para intimidad nos para nos quedarse quieto y así nos roba espíritu santo de salir de en situación de la sociedad de ahora con nos también la situación de ladronicia con la sociedad nos también papi ame dice si la ladrona que no está fada en la cor que ahora nos está com esa release de palabra de dios guiador de espíritu santo con nos una vida en situación de dios como iglesia otra 13 cambio ame que menos no tem guarda ahora con nos pabia predicada en un maico para la situación también es el mandato para avanzar en reino de dios y reino de dios avanzar de nos accionan pero también nos palabras en con nuestra pabia palabra dios abri camina para nos persigue así y sobrar con los cinco así amén dios dios conforme con dios papi dios dios a parte de culpa de Cristo está para sobrar na papia mas mira como poderoso é é sonido de iglesia está nos tem que saca é sonido de Espírito Santo mas sobre esse hilo transcende até a geração que tem que vir para motivo que não segue a papia a palavra um artigo que você diz com a Holanda aqui está um país que tem menos creyente comparado com a creyente se a creyente antes estava 70% contra 30% no creyente agora aqui por meio da minha história ela vai bom de 50% o não está creyente então então podemos pensar é iglesia está saca é sonido de Espírito Santo suficientemente nos aguarda intimidade para motivo quizás de prosperidade físico e material de nação mas também é turente de um carro turente de um auto turente de uma vida decente a fiaturele o bem de é país que está organizado está organizado de tal forma como o bem da minha vida decente é pobreza espiritual que é da camufla é pobreza mental emocional que é da camufla então nossa intimidade para motivo que nós não tem visto nós não tem visto nós é que o que está relevante hoje em dia mentir-me sei Deus mentir-me tu voz mas nós temos que dar um sonido de Espírito Santo tem que dar um sonido de Espírito Santo nos tem que dar um sonido de Espírito Santo entende nos tem que dar um sonido de Espírito Santo nos visita não entende mas nós temos que dar um sonido de Espírito Santo mas nós temos que dar um sonido de Espírito Santo nós temos que dar um sonido de Espírito Santo é verdade mas eu tenho acredito em Deus é palavra que está em vida é alma não é pra ser vida não é o sonido de Espírito Santo em Ezequiel 37 Deus manda a Ezequiel profetizar não é o sonido de Espírito Santo e vou pôr-me aqui mas eu volto aqui um momento é que ela profetizar é a palavra de vida é a saca é o sonido de Deus é o qual que Deus me apõe é a palavra então Deus está perto então você pensa Deus, vamos nessa pápia Deus, vamos nessa cria De como está a mandar minha pápia A tábua para a pápia Mas tem um mandato para nós, pápia É a palavra de Deus Para sobre a receita recebida Não é o resto não seco que nós está a mirar Nós estamos a mirar na neta e vestir Bonita maquiagem, mas vamos dizer O resto não seco tem O resto é placa O resto é prosperidade financeira O resto não seco tem Tem casco, bota a mira da parte É perfeito, é família, é matrimônio Cota mostra, macha bonita Tem o resto não seco Então nós temos como essa pápia Se nós que miramos na chão, cambia Se nós que miramos na chão, chega Na conhecimento de Cristo Para se não nos avançar em reino Nós temos pápia E ora conosco pápia Mas gente está a conhecer Cristo E ora não conhece Cristo Mas gente está a conhecer de Cristo Nenhum dado momento E a gente está a conhecer na chão Então vamos cobrir O sonido da palavra de Cristo Que está salido do Espírito Santo de Deus Miqueleza está me for de hecho Nenhum 9 Versículo 28 Deco 31 Espensa Assim não está salido do Espírito Santo de Deus Na Jerusalém E está a pápia E está a pápia com o coragem Do nome do Senhor E está a pápia E discutir com o judio De falar griego Mas não a trama para matar Para a comunidade De creyentes Ronda Judeia Galileia e Samaria Começa um tempo de paz Está a crescimento E ainda não está a viver Com respeito do Senhor E a quantidade de membros Está a subir Com a ajuda do Espírito Santo Agora é a rúmã Nenhum A gente está a dizer Nenhum A babá E a cesareia E a manda E a tarso E parte com o que Para que Então a gente está Versículo 28 De capítulo 9 De 18 E está a pápia E discutir E está a pápia E discutir Que o judio Nenhum De falar griego Mas não a trama para matar Para a comunidade De creyentes Ronda Judeia Galileia e Samaria Começa um tempo de paz Está a pápia E está a crescimento E ainda não está a viver Com o respeito do Senhor E a quantidade de membros Está a subir Com a ajuda Do Espírito Santo Aqui não está a pápia Pablo está a pápia E está a pápia E o judio E está a pápia E é Como está a pisa? É outra religião Ou de Imperio Romano Não está a pápia Influência Sim? Não está a pápia É outra religião É uma Que está a pápia Para a pisa Que eu tenho a suceder Está a pisa É o judio Não é a pedir Jesus Pero Pablo está a pápia Com a pápia Com a pápia E bem Está a pisa Em nome De Senhor Então Depois Mota mira Em versículo 31 É a quantidade De membros Está a subir Com a ajuda De Espírito Santo Ora é o humano Não, sorry Está a crescimento E ainda não está a píba Com a esperança De Senhor É a quantidade De membros Não está a subir Com a ajuda De Espírito Santo Mas por isso Está a crescimento Para o motivo Que é a palavra Está a pápia É a pápia Não é griego Não É a pápia Não é judio Não é a pápia Não é a pápia Não é a pápia Não é a pápia Em nome De Jesus E em nome De Senhor É a pápia É a quantidade De membros Não está a subir Com a ajuda De Espírito Santo Que me diz Ora quando nós Abrimos a boca Pápia E sacamos O sonido de Deus Não dá nosso trabalho Não dá nosso esforço Mas o Espírito Santo Está a causa Para o crescimento E o crescimento Está a vir Tanto De nos meses De casa De casa De casa De casa De casa De casa E o crescimento Está a vir Pois De lá Que nos visita De altura A minha avisa Se não está E cama Pero o crescimento Está a vir Também De pápia Para sobre a gente Que tem De palavra Que está o tocado De Espírito Santo E a palavra Vivo De Cristo Jesus Que está Cristo Jesus Para penetrar De a gente Su coração De o Espírito E está Põe Que não tem Que chega No conhecimento De Cristo Que me diz Se nós Que mira E o mundo Está cambia Para bom Então Você pode atender O piano Que coisa Não também Cambia Mas Eu sempre Te avisa Até se eu Tenho Que vai A bom Ou vai A bom Sem brinca You cannot Go down Without a fight Se eu se cristo avisa nos ocupa nos mes de hora que vini antes era um danos ocupação está para nos riva e palavra pois minuto popiano, se você atende minuto popiano, solamente de evangelizar mas o partido nos tem um pensamento ilimitante tocando a evangelização como tem um visão de, como tem um acertar a Cristo arrepentido e pôr picando e vou te salvar, esse item é evangelho sim, esse item é bom novo mas agora está guiado no Espírito Santo tem mais coisas como por pisa tem mais, não está agregada no evangelho, não está agregada nada mas agora está guiado no pisa costa, quando dá um acesso quando chega na duna é boa notícia do Espírito Santo de Cristo Jesus é palavra não como está guiado, dá um acesso para ministrar para a vida não está bem na sua situação mas aqui que vai ficar agora um dia tem um problema tem uma situação então, ah, bota chega e bota papia na sua situação mas a experiência é assim ah, ué um dia vai vir a via então, ah, bota queira 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 um bate béisbol bate, pare e cos quebra então, Espírito Santo pode avisar-me que era quieto escute la guerra rage então, agora que acaba Espírito Santo dona minha palavra então, agora que a palavra não sai água está mais baixa então, sim eu tenho razão é Deus é verdade é isso é isso é isso é isso para sombra agora nós papia é nossa papia vida e nossa gana alma na maneira não simples nós nos fazemos uma maneira que nós fizemos uma tarefa é isso é isso eu tenho que organizar para me evangelizar eu tenho que formar um grupo é isso é isso bom amém eu também leço um mais é isso não 10 versículo 44 até 45 é palavra da Bisa mientras Pedro estava da papia ainda Espírito Santo abar iba turgente que estava te escutando a palavra era humano o dia acompanhar Pedro fora de Iope aquela babucada e mira Deus andrama donde Espírito Santo também está no judio que me repite mientras Pedro estava da papia ainda os atende mientras Pedro estava da papia ainda Espírito Santo abaja arriba turco estava táquico escuta escuta palavra com importante da hora e para nos papia e palavra mas sobra and o pensado no Espírito Santo está da barra e de quando conoce dios espirito sando nota barra e persona como entregar a vida a Jesus pero é palavra de pisano algo diferente é de visa é humana o tio com a compas o not a audio que não tem outro querimento nada que de Jehovah é Deus que pero não quera de Jesus que é única que é verdade e vida pero que que palavra de visa é humana o di o acompanha Pedro Ford Iope aquela babuca de mira com Dios a drama don Espírito Santo também vai estar no judio que é uma nota para te quera de Jehovah é uma nota para te quera de Yahweh é uma nota para te conocer Espírito Santo aba arriba no também mientras é palavra para salir fora de boca de Pedro que tem re suer para nos assim nos tur de boca nossa papia mais sobe me assim ter dia nossa papia em gêngos a nossa papia edifica nossa papia construí pero se não está consciente que tem sonido que sai fora da iglesia que tem Espírito Santo dentro nos cada uno que tem forma iglesia o Espírito Santo nos nos da rilis e aire e rocea de Dios riva situacion riva nos nacion riva nos vida riva nos familia nos casaram nos unan ante hora e nos compreende con nos poder papia vida como iglesia de solamente evangelio de dios que nos predica pero tambem constantemente saca a palavra no Espírito Santo nos sobre nossa carga autoridade como é culpa de Cristo como iglesia de Cristo nossa carga autoridade da pese dios avisa nos como mar ribater de mar de cielo e como los ribater de los de cielo que vamos comprender de que autoridade va operar porque se tem actividad lago espirito de ladrón espirito de atraco si é coita existe tan eficácia de bairrón se nos como iglesia decidir que nos amara es aqui é mar ribater e é mar de cielo também que ven na lugar nos dame leza coran ambo atraco na can se en bota ya miedu yo saque dian anda pasa bando saque dame dios guardanos na lugar de pap e for de miedu la nos van pap saque sonido de dios saca erosea de dios ponte e costa no guardo puta papia contra esa quina me te pisa por paso para ver si dame la curva arma lo guardo traja pero nota próspera se la guardo mara e iglesia usa su autoridad y el amara el lo cual lo es el país y el lo cual que país de amén y aceita nos tarea parás como iglesia mitad la que te aquí no mitad confiar arriba dios mes cubos a recebir algo bacana de enger para si domita encorajado nos tour a mi també para no seguir estudia a palavra de dios que con dios que con dios que con dios de iglesia que con dios que para nos papia sobra tem poder si vos saco de rima bolenga poder de vida e morto un cos poderoso que man a papia man nera es papia contra de palo de figo seca e la seca y muri pero imaginando unos di autoridad de cristo e no sobra be morto pero más bonita como or no sobra vida imaginavo que tan sos de or nos e iglesia de cristo com esa papia vida con espíritu santo di confia con os lo com esa papia saque sonido eros cd dios ripa turcos como iglesia de cristo es que autoridad con el adunan los dios bendicionamos tantor as undus anoche y mas aquirato drum idus it nos bendicionamos na om yo ton e u oh ah y �� como A CIDADE NO BRASIL